Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência, reverência. Uma ótima semana pra você de saúde, paz, alegria, felicidades, conquistas, só coisas boas pra vocês. Pessoal, te inscreve aqui no canal, dá o like, dá o positivo. Hoje, daqui a pouco, oito da noite, tem a live do Farido, promete essa live hoje. Oito da noite, eu tô esperando vocês aqui, façam comigo, manda superchat, é muito legal. A tua participação aqui no canal sempre é muito importante, você de Porto Alegre, do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Semana, Grenal! Ah, quantos dias, quantos meses o Farido fala. Tô sedento por um clássico Grenal, tô esperando o clássico Grenal. E o que mais me perguntam é o seguinte, Farido, quem é o favorito pro Grenal, na tua opinião? Sempre me perguntam isso, e nós estamos indo pro Grenal 441, belo número, hein? 441, participei da transmissão do Grenal 400 na Rádio Grenal, por exemplo. 400, de lá pra cá, mais 41 Grenais. Então, me perguntam muito, quem é que vai ganhar o Grenal, na tua opinião? Tem favorito? E eu digo tem com todas as letras, tem favorito, tem favorito, três vezes, tem favorito. E o favorito é o Real Madrid dos Pampas. O favorito é a Sela Inter. E não é só o Farido que tá dizendo isso, e falo muito embasado no que o Internacional fez, no que o co-irmão investiu, nas contratações, ah, o Borré já chegou, vai jogar o Grenal. Ah, não, o Borré não chegou ainda, mas tá contratado, beleza. Pode até chegar antes, mas já tá aí, tá no BID, tá no Grenal. Não, não tá, então, bom, mas também Borré. Então, o co-irmão contratou muito. O co-irmão, ele tem a expectativa que ele ganhe o jogo no momento que ele quer ganhar o jogo. E mais, 90%, se não mais, da imprensa do Rio Grande do Sul, tá cravando. Favorito é o Inter. Eu tô dizendo, eu, Farido, tô dizendo, favorito é o Inter, sim. Favorito é o Inter, não tenho dúvida nenhuma que favorito é o Inter. Mas, que dúvida que eu tenho? Nenhuma. E ontem, eu tava ouvindo, como ouço sempre a Rádio Gaúcha, eu dou crédito aqui, né? E o Maurício Saraiva, questionado de quem é quem, e eu ouvi ontem, e hoje ele confirmou no Jornal do Almoço. Eu dou crédito aqui, pra Alice, Alice perguntou pra ele, e ele disse, sim, tem muito favorito. Inclusive, ontem, no quem é quem, proposto pelo meu amigo Jory Vasconcelos, o Maurício colocou nove jogadores do Inter, nove e dois do Grêmio. Nove do Inter e dois do Grêmio. Isso é mais que favoritaço, né? Isso é mais que favorito. Não precisa jogar o Grêmio. Não precisa jogar. Não precisa jogar. O Grêmio tá jogado. Não existe Grêmio jogado. Não existe Grêmio jogado. E eu acho que é muito bom pro Grêmio, pro Renato, comandante Renato, e os seus comandados, que todos estejam dizendo, inclusive lá no Beira-Rio, que o Inter é o favorito. É bom que isso continue acontecendo. É bom que tenha favorito, sim. Eu só quero lembrar, a quem possa interessar, que nos últimos quatro grenais do Campeonato Gaúcho, no estádio Beira-Rio, o Grêmio ganhou três. Dos últimos, esses são dados, é que nem de cada dez gaúchos, sete são gremistas. De cada dez gaúchos, sete são gremistas. De cada dez gaúchos, sete são gremistas. Os últimos quatro grenais do Campeonato Gaúcho, no estádio Beira-Rio, o Grêmio ganhou três e o Coirmão ganhou um. Isso é fato, são números e contranúmeros, não há argumentos. Isso é estatístico, é a estatística. Vai lá e consulta. Tô trazendo uma informação pra você. Então, tem favorito. Eu vou fazer uma live com meu querido amigo, irmão, baldaço, fraldaço, como queiram. Na véspera do Grenal, a live com a Teó tradicionalíssima. E eu vou perguntar pro Baldaço se ele reafirma o que ele disse semana passada. Que esse é o Grenal mais fácil pro Internacional ganhar. Grenal mais fácil pro Internacional ganhar. Não sou eu que tô dizendo. São os colorados que estão dizendo. Mas eu concordo que o Inter é favorito. Concordo. Ah, o favorito pro Grenal é o Internacional, não tenho dúvida nenhuma. É a Sele Inter. É o Real Madrid dos Pampas, eu não tenho dúvida nenhuma. É o time do Codê. Mas deixa quieto, Grêmio. Deixa quieto. Mingau quente se come como? Hã? Pelas beiradas. Você já comeu mingau? Eu na minha infância comia mingau. Hoje eu não sei se a criançada, e até como adulto, comi mingau. Mingau quente se come pelas beiradas. Sopa quente se come pelas beiradinhas. Não vai botar colher no meio da sopa aí. Vai te queimar, né? Então, deixa falar, deixa acontecer, e vamos ver domingo, 18 horas, no estádio Beira-Rio. Ah, vai jogar o Duqueiroz? Ah, vai jogar o Pavon? Que duas contratações que o Renato fez, hein? Ah, vai jogar o Diego Costa? Eu não sei se começam o jogo. O Diego Costa, eu diria que não começa o jogo. Mas eu diria que o Diego Costa é um bom nome no banco de reservas. Para o decorrer da partida, até porque ele não joga desde dezembro. Ele é goleador, tem faro de goleador e gosta de clássico. Adora clássicos. Então, pessoal, vamos aguardar. É sábado, é sábado é a live. Com o baldaço. A gente vai confirmar os horários depois da live com a T.O. Domingo, 18 horas é o Grenal. O pré-jogo no canal do Farido começa às 15. E a semana toda essa não tem jogos. Então, é a semana Grenal. É treino de um lado, é treino de um outro. Treino de um lado, é treino de outro. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco, 8 horas, tem a live do Farido. E faça a live comigo. Tá bom? Valeu, valeu, valeu. Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a notícia. E com o favorito em Grenal? Hã? Farido ama vocês. Tchau tchau.